Tem a chance de abrir o placar Lucão, calmamente, vai em direção a bola, pé direito, bateu Marcelo Grosso E foi buscar no cantinho, Marcelo Grosso O Robson, preparado para um chute mais colocado Barreira compacta com 5 jogadores, lá vai Brock, vem a bomba, rasteira Caiu, soltou o goleiro, Pinto, fezão, não aproveita o rebote, Diogo Silva defende 23 minutos, segundo tempo Se acompanhando a 34ª rodada Ele deixou para o Brock, manda a bomba, rebateu no susto, Marcelo Pitão Mascou muito Saindo da linha Eduardo Brock Para o Paraná, Eduardo Brock correu para a bola, pé esquerdo Empatando novamente Falta o time do Paraná Tem João Pedro, Eduardo Brock Toma a distância ali para um chute direto Jogada ensaiada, Brock a bola desviou Vai saindo o escanteio 137 o público total Falta para o Paraná Brock na cobrança na falta Pé esquerdo, chute rasante Sem dificuldades para a defesa de Danilo Fernandes O Tec já deixou a posição de cobrança Renatinho Vai para a bola Renatinho Passou, rolou Eduardo Brock Vem a bomba Bola desviada Sai Focou no Toró Escanteio Já balançou as redes Até aqui Oito vezes E aí O Tiro longo Do Brock Fácil defesa do goleiro Rodrigo Ramos Foi de muito longe E o Tinho também encostou ali na barreira Giovani Mandou na cobrança A bola foi por cima do gol Premiere Futebol Clube O melhor time é o seu Do Buzido de Pelotas Autoriza a arbitragem Giovani Mandou a bola na barreira Juninho faz a jogada Tenta puxar o contra-ataque Do PV Já autorizaram Partiu para a bola Giovani Vai para a bola Bateu E o Megação Defendeu Já autorizou o árbitro Bola parada É lance para o Náutico Tentou por baixo Giovani A bola bateu na barreira A sobra é do Amaral Foi no clássico contra o Santa Cruz Vai para a bola Vai para a bola Giovani 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 São 26 minutos Embaixo da bola Embaixo da bola O Giovani Mas a moral Mas a moral que o Marcelo Cordeiro Hoje é difícil de tirar dele Mas somenta a batida Para o gol Douglas Ele quase tomou o peru Douglas Está arrumando para bater ali Tem o Vander Terto da bola E tem também Pelo meio O Brian Para bater o Vander Bateu direto Pela linha de fundo E a sua tiro de meia Pela linha de fundo 15 Durante toda a competição Toma a distância para a cobrança Thiago Luiz Vai arriscar de longa distância Acabou girando Luiz Rosa Vai em bolsa Ótima defesa do Angel Goiás tem uma chance agora com Thiago Luiz Vamos ver se ele mais uma vez Vai arriscar Bateu de pé direito A bola vai embora Para quem está chegando agora Demar fácil resumo do jogo Primeiro tempo Toma a distância A arbitragem autoriza Partiu Thiago Luiz De pé direito Batendo em cima da barreira Reclamou do posicionamento A bola voltou E o chute vai para fora Teve desvio Rodinei É a gente viu agora Na imagem que você falou E realmente viu Thiago Luiz Direto para o gol Passou perto ali Do gol do Júlio César Vamos ver O Bruno também Continua ali atrás Partiu ali Thiago Luiz A bola Beliscou E o travessão Foi para fora Bateu bem Créscimos do árbitro Marcelo Souza Rafinha Para a cobrança Marca de 50 Correu Rafinha Bateu O goleiro Veloso Temos ali o Marlon E também o João Afonso Partiu para a bola Bateu na barreira Camisa 10 Rafinha Quem fez a cobrança Chegou também o Lincoln Já faz uma diferença O Lincoln para tentar Atrapalhar ali Rafinha Mandou direto para o gol Rebateu Richard Afasta Igor A bola pegou Um efeito esquisito Torcedor empolgado Celebrando mais Essa chance Na bola parada O Rafinha Bateu para o gol Júlio César Espalma Um toquinho Cedendo o escanteio Aí o Leandro Leite também Jogada combinada Vai direto para o gol A bola aqui Cai Fica na firme Defesa de Marcelo Rangel Bola difícil De não Autorizou o árbitro Vem bola para a área Do Santa Ele bateu Direto Júlio César Caiu Um canto direito Para fazer a defesa Quase foi Para o Goiás Nesta cobrança de falta Vai partir para a bola Juninho Ajeitou Leocena Chutou Em cima da barreira Sobra do Carlos Eduardo Mas Espalmou Mando Eber Roberto Lopes Autorizou Cobrança de falta Vem lá de trás A cobrança Batida Para o gol Pedro Bambu Soltou o pé Com muita violência Mas sem direção Em cima do Jefferson Falta para o Goiás Olha o chute Forte Agora Ficou embora Passou longe Essa daí Passou O Goiás tem a chance Leocena e Pedro Bambu Vem Pedro Bambu Pé direito Acerta a barreira Tenta atirar E consegue Bruno Colasso Na sequência Afasta Fael Bola parada 29 jogados Andrezinho Vem o Pedro Bambu Na corrida Bateu Para o gol Ela vai para fora Premier Futebol Clube Ou melhor time É o seu Andrezinho Thiago Luiz E mais atrás Pedro Bambu Vamos ver quem é que vai no lance Vai para a bola Pedro Bambu Passou perto do gol Uma panca O Buc está bem na esquerda No seu vídeo Já já vai entrar É o Pedro Bambu Para soltar a bomba Ele foi para a bola Manda para o gol Essa bola Não teve desvio É apenas tiro de meta Foi confiante Aí o Pedro Apoio Fiat Toro Brutalmente lindo Vivo O dobro de velocidade Chegou 4G mais Quilômetros De vantagens Itiranga Trope